O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Um dia, a gente vai falar sobre a nossa zona lógica, por exemplo, que é a gente vai pegar uma solicitação, não é? O que é que a gente vai fazer? Não é? Eu vou fazer uma solicitação, mas vou fazer um hotel para pensar no que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um serviço, mas vou fazer um serviço com a minha. Eu tenho que ir em uma X companhia, uma de Manpower Companies, e eu vou fazer uma firma, e eu vou fazer um serviço com a minha empresa. O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma terceira parte. A gente vai fazer um serviço internacionalmente, a gente vai fazer um problema. É legal? É legal. É legal. Em todo caso, na maioria dos países, é legal ainda. Por que eles fazem isso? Para Kiko, por exemplo, se eu tenho um serviço, então, o problema é ver a gente que faz um serviço, mas não tem o risco de fazer um serviço. Um dia o risco, no momento em que você faz um serviço, é trajador. Se eu me trajador agora, então, amanhã, eu não me trajador mais. A base de lei, você não pode chegar com muita gente. Mas, no momento em que eu me põe, a gente traja para uma terceira companhia, uma Manpower Company, a gente não tem o serviço de mim, não tem o problema. No momento em que eu não quero, a gente vai, então, a companhia, a Manpower Company, eu vou estar com esse deal, com esse trabalhador. mas, o problema é que, é que, se é algo que eu quero, assim, mais rápido, aqui na rua. Mas, lei não te permite isso? Lei não te permite, mas, você não te permite, e não está algo. É um loophole? É um loophole? É um loophole. Tem, ou tem um hotel aqui na rua, que, na certo momento, tem um porcentagem, muito grande, de não pessoal, que não tem empleado do hotel, direitamente. Se você tem empleado, se você traja no hotel, sem embargo, está um trabalhador, de outra empresa. Tem um acordo, ele que, presidente, eu me acordo, tem um companheiro de, presidente, não, presidente não, secretário de Relacionamento Internacional, de um sindicato, um sindicato mais grande, da México, sindicato Croc, estava um convidado, então ela, 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 empresa, por exemplo, 2 milhões trabalhadores, e 2 milhões trabalhadores, 5 mil, está trajado, diretamente, para a empresa, e, todo o resto de trajadoras, está terceirizado, tudo está trajado, para a companhia, mas, a empresa, não quer tomar, o riesgo, de tomar dinheiro na trabalho. O problema é, que, em algum hotel, o porcentagem, de roupas altas, de pessoas, que está trajado. Não está em hotel, não está em hotel, não está em hotel, mas, praticamente, eu vou usar, completamente. Eu tenho, um par de hotel, que o seguro, terá-se, excessivamente, o uso, construção, e, essa, eu, 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 descon-fiança, que segundo trajador não novo, se o botar para um trabalho mesmo, eu empolhorei, porque, firmly, eu, 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 eu,